Olá pessoas evoluídas, vamos fazer aqui agora a questão número 11 da prova objetiva de biologia do PISME 3 de 2021. Ela diz o seguinte, a modificação genética da bactéria Escherichia coli foi um marco no início da engenharia genética há mais de 40 anos. Desde essa data até agora, houve um extraordinário avanço das técnicas de manipulação genética. O primeiro transplante de genes bem sucedido entre animais de duas espécies diferentes foi feito em 1981, quando fragmentos de DNA de um coelho, contendo o gene para hemoglobina, foram injetados em células-ovo de camundongo, resultando em um organismo que, por ação humana, tinha sequência de DNA de outra espécie inserida em seu genoma. Resumindo, pegaram um pedaço do DNA do coelho, justamente onde está codificada a informação de produzir hemoglobina, aquela proteína presente nos glóbulos vermelhos do sangue, e colocaram em célula-ovo de camundongo. Ou seja, um futuro camundongo que for nascer a partir dessa célula-ovo vai produzir hemoglobina de coelho, mesmo ele sendo um camundongo, porque a codificação é a hemoglobina de coelho. E aí a pergunta, o ser vivo que resulta desse tipo de técnica recebe o nome de quê? Então, aqui é igual aquela velha história da bactéria, que você pega o gene da insulina humana, insere na bactéria e ela passa a produzir insulina humana. Você fez uma transferência genética de uma espécie para outra espécie. E tem até uma dica sobre isso aqui no próprio texto, transplante de genes. Então, é um indivíduo transgênico. Sempre que você tem o gene de uma espécie sendo colocado no genoma de outra espécie, você está produzindo, então, um organismo transgênico, letra D. Deixe o seu like se tiver gostado da resolução, se inscreve aí para acompanhar mais resoluções de prova e bate papo sobre assuntos científicos diversos. Valeu, até a próxima!